Cerca de 70% do volume de importações brasileiras da China no segmento de saúde são de insumos. A maioria é matéria-prima para a fabricação de medicamentos genéricos. Até agora, cada fábrica de remédio era responsável por garantir a qualidade do princípio ativo importado da China. Mas a partir de 2010, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vai inspecionar a origem dos insumos chineses e de outros países também, que servem para a produção de remédios no Brasil. A partir de agora, esses produtos, para serem internalizados no Brasil, as suas fábricas terão que ser primeiramente inspecionadas para garantir qualidade e garantir rastrabilidade para a produção final dos produtos. A inspeção da Anvisa vai começar com uma lista de 20 princípios ativos. A maioria deles é usada na fabricação de antibióticos, como a penicilina, e de antirretrovirais que compõem o coquetel para o controle do HIV, como o efavirense, por exemplo. A medida representa um grande ganho para os laboratórios públicos, que compram essas substâncias da China por meio de licitações e também para os pacientes que as usam. É um pleito já de muitos anos de garantir a isonomia sanitária, ou seja, nós queremos concorrer com os fabricantes internacionais em igualdade de condições. Então, essa rastrabilidade, essa isonomia é muito importante para que a gente possa concorrer em igualdade de condições. A resolução da Anvisa foi apresentada às autoridades em saúde da China e também aos empresários daquele país durante uma visita feita pelo ministro José Gomes Temporão ao continente asiático em dezembro. Lá também foram firmados acordos para que medicamentos fabricados na China passem a ser produzidos no Brasil. Inicialmente, vão ser seis produtos de última geração utilizados no tratamento contra câncer, artrite reumatoide e osteoporose. O primeiro da lista é o remédio chamado Entanercept, usado no tratamento da artrite reumatoide. E por ano, o Ministério da Saúde gasta cerca de 80 milhões de reais com a importação desse medicamento. Nós fomos lá para mostrar o Brasil e atrair investimentos chineses para cá. E conseguimos já assinar um contrato entre a maior produtora de medicamentos do Brasil e um laboratório de biotecnologia chinês para transferir tecnologia de produção de anticorpos monoclonais, principalmente para o tratamento de doenças crônicas, doenças com as quais o Ministério da Saúde gasta recursos significativos.